A L aqui, Dan. Tô planando aqui, ó. Aham. Tô colocando. Nossa senhora, Tiago. O cara lá no pé do que eu peguei, tá? O Leite. Tem um lá. Tem cara... Tem cara... Ah, ele tá aqui já. Tá. Eu tô dentro da casinha. Se ele passar aqui, eu atirei. Peguei, peguei, peguei. 90, 90 e minhas duas. Nossa senhora. Nossa senhora, peguei os dois ao mesmo tempo, véi. Nossa, meu irmão, arreio tanto de tiro nesse cara aqui, véi. Nossa senhora de construção da morte. Nos corredores, os corredores, os corredores. ... Boa piloto! 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 Será mesmo. Ah, dá pra atirar nele. Matei. 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 I'm gonna be here. Be quiet. I'll be there to be quiet. I'll be here to go and make a movementтерart's ever done. False. Bye. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.